muito bom dia internautas da tv conecta vale hoje sábado dia 15 de maio estamos aqui na passagem molhada do sítio espinho passagem molhada que liga aqui o sítio ilha as comunidades de espinho tranças podemos ver o leite do rio está sendo bastante alimentado nesta manhã uma boa vazão aqui passando pelas pelas manilhas aqui do outro lado a gente pode ver o leite do rio correndo livremente a passagem molhada bastante movimentada aqui de motos carros fazem trajetos que da cidade para limoeiro da cidade para a zona rural da zona rural para limoeiro do norte que a sede do distrito então aí está o fluxo de água nesta manhã de sábado 15 de maio passando aqui pelo rio banabuiu que vai de encontro aqui para o mar vai de encontro para o mar aqui né as águas aqui depois do castanhão a cidade de limoeiro do norte ceará daqui deságua para municípios como russas xeré itaissaba jaguaruana e com destino ao oceano não existe aqui é açude e grandes proporções né que barram as águas após aqui a juzante da do castanhão aqui nós vem uma presença de gado bovino né sendo conduzido passando aqui pela passagem molhada né uma boiada vai passando nesse momento e a zona rural as pessoas ainda sobrevivem da agricultura pecuária e aí está o gado sendo conduzido para local de alimentação né e descanso então é isso aí galera o vídeo não ficar muito longo ficando por aqui um forte abraço pedimos que você curta esse vídeo compartilhe acione o sininho né para que você possa receber novidades do nosso canal Moisés Macedo para a tv conecta vale